Música Olha aí pessoal, como é que tá ficando aí a casa do seu Luiz São essas mais largas, mané Essas mais largas Olha aí como é que tá ficando aí Os meninos aqui passaram a tinta, né? Mas falta comprar mais tinta, né? Que só dois baldes de tinta não deu não Pra colocar não Aqui é tipo um cremezinho, certo? Uma cozinha básica Não muito escura, né? Ele é sozinho em casa E como vocês estão vendo aqui, falta dar acabamento, né? Falta dar o restante da tinta, né? Pra fechar esses cantos mais escuros, certo? Aqui também, ó Na sala, sala e cozinha, né? Nessa parede também foi dada Já foi feita a instalação também, ó Todinha Ó Instalação, ó Falta colocar as tomadas ali Mas a tomada já tá Já foi Comprada Já tá aqui as tomadas Certo? Falta só colocar no lugar E tá aí, ó Certo? Falta dar acabamentozinho e tal Espera entrar mais recursos, né? Pra que a gente possa É... Terminar a casa É tudo no tempo de Deus Mas já... Já tá meio caminho andado Já tá meio caminho andado Certo? Meio caminho andado Show, papai Show de bola Show de bola Falta pintar aqui também Que não deu a tinta Certo? Então Vamos lá Eu vim pegar uma madeira aqui Pra Lili Bater o radiela Na casa de... De... Maria e Cícero Maria e Cícero Fechar aqui Deixar fechadinho, né? Deixa fechadinho aí É show, papai! E logo, logo Vamos fazer vídeo com o seu Luiz, viu? Esperar aí a boa vontade dele, né? Sempre quando a gente chegar aqui Tem que mandar atrás dele Mas vamos acompanhar o vinho aí Daqui pra gente terminar essa casa aqui A gente entrega E tchau Partir pra outra Olha a esfera aí, ó Eita, calorzão, hein, mané? Calou, filho? Não, não Ou XD Bora, cornya Bora, corna Cora Sim Eita Cora